Olha, isso é um aquecimento para a volta às aulas, eu acredito que nas próximas semanas nós vamos ter a volta, porque é inconcebível, por exemplo, aqui em Curitiba libera a festa para 50 pessoas em condomínio, só que tem que usar máscara, agora cá entre nós, quem vai usar máscara numa festa? Meia dúzia vão seguir esse protocolo, essa não vai querer nem saber, então está na hora de retomar a vida e temos que tomar os cuidados possíveis e seguir adiante. Mas o governo anunciou que o retorno presencial será a partir do dia 19 de outubro, na próxima segunda-feira, primeiramente em seis regiões apenas, Curitiba, Maringá, Londrina, esqueçam aí por enquanto assim. Então devem ser os últimos locais a retomarem as aulas presidenciais. Esse retorno que nós vamos ter aí serão em 54 escolas de 30 municípios a partir de segunda-feira, né? E as regiões liberadas são as seguintes, o Moarama, Cianorte, Francisco Beltrão, Pato Branco, Ponta Grossa, que aqui é 100 quilômetros de Curitiba, e Denceslau Brás. Eu acho que se liberou Ponta Grossa, pode liberar qualquer cidade do Paraná, que Ponta Grossa até uns dias atrás estava com bastante casa.